Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fia-te. Vol. 4, trecho 14, 30 de setembro de 1900, Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência para... muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Cheguei até me esforçar para sair de meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim. Os sentidos me sentia em mim mesma. não me restava mais que fazer um esforço para sair, mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com os seus braços e desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E vinha nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me, por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Consola-a, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? Quanto aflita Luisa ficou a ponto de ter que se ocupar em consolar Nossa Senhora. 1900. Assim, numa pesquisa rápida aqui, em 1910, houve a Revolução Republicana, a Abolição do Ensino da Doutrina Cristã em Portugal, Expulsão dos Jesuítas. Aqui, em 1915, a Itália e a Bulgária entram na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Socialista Soviética, o golpe de Estado de Sidonio Pais e a Aparição de Fátima. Passei por um aqui, agora há pouco, que foi inventado, o Tec de Guerra, onde tudo se deslanchou, a Primeira Guerra Mundial. Aqui, em 1919, a fundação do Partido Nazista em Zurique. em 1921, o outro lá assume. Mas, enfim, é bem, se precisa comentar. Então, é o que Jesus estava dizendo, o que Jesus disse para a Luísa. Aqui, por agora, não queiras cuidar de mim, mas peço de que te ocupes de minha mãe. Peço de que te ocupes de minha mãe. Consola, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Jesus fala que Ele vai derramar os castigos, mas o que, na verdade, é Ele deixa que a criatura humana colhe os frutos que planta. Ele deixa que floresça os frutos que eles plantaram. Então, se eles querem, tem um trecho que Jesus vai dizer, se eles querem, eu vou dar a eles o que eles querem, tanto querem. E teve, e veio os avisos de Nossa Senhora de Fátima, que se não tomasse uma atitude, os erros iriam se espalhar pelo mundo afora e hoje estamos aí vivendo a consequência de tudo isso também. E, diante disso, Nossa Senhora aflita lá, aflita hoje e sempre esteve, mediante a dureza do coração da criatura humana. Jesus busca de todas as formas que não haja esse tipo de coisa, mas a própria criatura, como diz em um outro trecho também, que vai dizer, ele próprio, o ser humano, se coloca debaixo dos castigos. Ou seja, ele quer. É como eu ouvi de uma pessoa, eu sei que eu estou errado, eu sei que é super errado o que eu estou a fazer, mas eu preciso fazer, eu quero fazer, eu tenho que viver isso. assim são estes, gananciosos que querem o que é do outro, que não se contentam com o que tem e quer a todo custo tomar o fato de ter um poder a mais, quer, porque quer tomar o que é do outro, o que sendo, tendo um poder menor que ele, ele se vê no direito, então de tomar o que é do outro. Então, o que Jesus disse, ocupa-se em consolar a minha mãe. A gente vê no dia a dia a situação que a mãe fica ao ver os filhos se matando. O primeiro momento ao ver os filhos em pé de guerra. Muito pior fica quando esses filhos já são adultos e, consequentemente, a violência é maior, a briga é pior. Então, o Luísio diz, quem pode dizer o quanto aflita fiquei? O quanto aflita ficou, ao saber disso, o que viria. Ao ponto de Jesus falar para se ocupar da mãe dele e não dele, é que ele não queria usar da vítima, mas queria que a própria criatura humana provasse daquilo que tanto ansiava. vivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Segunda Guerra tendo início de 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia e dando início a Segunda Guerra Mundial na Europa, a qual terminou oficialmente na maior parte da Europa no dia 8 de maio, o dia da vitória na Europa devido a diferença de fuso horário. As forças soviéticas anunciaram seu dia da vitória em dia 8 de maio, dia 9 de maio de 1945. Praticamente seis anos, seis anos durou a guerra. E isso durante a Primeira Guerra lá, os pastores de Fátima, a pandemia que teve naquela época. em 1919, foi quando o Francisco veio falecer e em 1920 a Jacinta. Então, quantos castigos, pandemia, guerras, quantas mortes. Resultado, então, do que Jesus disse a Luísa, toda a aflição de sua mãe, preocupada com os seus filhos, que era necessário que colhessem os frutos da sua rebeldia. E é triste ver que hoje planta-se novamente esses frutos. o coração do homem continua duro feito uma pedra e vivemos aí à beira de uma terceira guerra. beleza interior enquanto dizia isto, chorava. E a Virgem Santíssima abrindo-se uma parte do coração como se se abrisse uma custódia, tomou o menino de dentro e me deu dizendo, minha filha não chores, aqui está o teu bem, a tua vida, teu tudo, toma-o e tenha-o sempre contigo e enquanto o tiveres contigo, tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele. Não te preocupes se não te diz nada ou se tu não sabes dizer nada, somente olha-o em teu interior porque com olhá-lo compreenderás tudo, farás tudo e satisfará por todos. Esta é a beleza da alma interior que sem vós, sem instruções como não há nada exterior que o atraia ou a inquiete senão que toda sua atração todos seus bens estão fechados no interior facilmente com simples olhar a Jesus tudo entende e toda a obra obra deste modo caminharás até o cume do calvário e uma vez que tenhas chegado não mais como menino ou verás senão crucificado e tu ficarás junto com ele crucificado por isso parecia que com o menino nos braços e a virgem santíssima fazíamos o caminho do calvário enquanto se caminhava alguma vez encontrava alguém que me queria tirar Jesus e chamava em ajuda a rainha mãe dizendo-lhe minha mãe ajude-me que querem tirar-me Jesus e ela me respondia não temas teu empenho seja ter o olhar interior fixo sobre ele e isto te e isto te tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas agora enquanto caminhava encontramos um templo no qual se celebrava a santa missa no qual não foi minha surpresa que enquanto Jesus Cristo entrou dentro de mim desapareceu dos meus braços e pouco depois me encontrei em mim mesmo então Luisa vai desabafar com Nossa Senhora ela vê a rainha mãe vai desabafar sobre as estreitezas em que ela se encontrava privada de Jesus que chegava aos seus extremos é interessante Nossa Senhora tira de dentro do coração dela o menino Jesus e dá a ela eis aqui a tua vida o teu bem toma-o e tenha-o sempre contigo e enquanto tiveres contigo tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele não te preocupe se não te diz nada ou se tu não sabes dizer nada somente olha em teu interior é o se ocupar com Jesus estar com os olhos fixos nele fazer tudo por ele para ele com ele não esperar consolações mas pelo contrário ser a consolação para Jesus essa reparação contínua constante esse estado de atenção contínua esse martírio da nossa atenção não se dirigir a outras coisas não se voltar para outras coisas não ter um único ato de vontade de querer humano mas estar aqui sempre continuamente na presença dele a olhá-lo a contemplar as grandezas do seu divino firt a ruminar as suas verdades temos muito trabalho temos muito trabalho não tem o que fazer o que retornar o que regredir em nossas vontades em nossas paixões não deixar que se desenvolva nenhuma delas porque corremos o risco de abandonar uma certa situação e pouco a pouco ir se deixando se aprisionar por outra é muito sutil a nossa vontade humana de modo a nos enganar a nos manter numa prostração numa mornidão então é é bem providente esse trecho que Nossa Senhora nos trouxe que bem como é para cada um de nós tomemos Jesus nos braços cuidemos deles e coisas virão para nos tirar a paz para que ele seja tirado de nossos braços bem como Luisa narra aqui ela vai dizer por isso parecia que com o menino nos braços e a Virgem Santíssima fazíamos o caminho do calvário é subida é ir em direção aos propósitos divinos a cumprir a se cumprir a vontade de Deus enquanto se caminhava alguma vez encontrava alguém que me queria tirar Jesus e chamava em ajuda a rainha mãe dizendo-lhe minha mãe ajuda-me que querem tirar-me Jesus e Nossa Senhora responde não temas teu empenho seja ter o olhar interior o olhar interior quem tem a paz interior o externo não não nos perturba não nos tira essa paz o que é externo não é capaz de tirar a paz interior o nosso entretenimento o nosso estar com Deus tem o olhar interior fixo fixo sobre ele e isto tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas não deixemos não deixemos que as nuvens as trevas da vontade humana nos tire de Jesus é como meditávamos outro dia é sobre essas nuvens que o céu divino que Jesus produz na alma não há nuvens não há tempestades assim ou só do meio dia e bem como também aquela passagem do evangelho em que Jesus se encontra dormindo na barca e a barca está em meio a tempestade e os apóstolos acordam Jesus com medo de que pereçam de que afunde o barco Jesus está no barco Jesus está no barco de nossas vidas confiemos nele confiemos a ele toda a nossa vida a termos esse olhar fixo nele de modo que o externo não perturbe a nossa paz com ele Deus é alimento e vida da alma continuando meu habitual estado veio o bendito Jesus com um pão na mão como se me quisesse fortalecer porque suas contínuas privações me sinto tão mal que parece que só um fio de vida me mantenha viva e que debaixo deste fio ficaria incinerada e consumida depois de me ter fortificado com aquele pão disse-me minha filha assim como o pão material é alimento e vida do corpo e não há partícula do corpo que não receba vida deste pão assim Deus é alimento e vida da alma e não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus isto é animar a si mesmo somente Deus como nutrir seus desejos em Deus os afetos as inclinações o amor fazê-los tomar vida e alimento em Deus de modo que nenhum outro alimento lhe fosse agradável somente Deus apenas mas ó quantos fazem que suas almas se alimentem de toda sorte de porcarias isso é um problema sério é ocupar-se da vontade humana enquanto que só em Deus só na vontade divina está encerrado toda a verdadeira felicidade não se deixar guiar por sentimentos mas viver da fé do amor de Deus dito isso desapareceu e encontrei-me dentro de uma igreja e parecia que várias pessoas diziam maldito maldito como se quisessem amaldiçoar ao senhor bendito e também as mesmas criaturas eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições como se significasse destruição de Deus e deles mesmos e eu chorava amargamente por essas maldições depois via no altar um sacerdote que celebrava que indo no meio daqueles que tinham proferido tais maldições com voz solene e com autoridade disse meledicto 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 ele disse isso pelo menos por uma vintena de vezes ou mais e enquanto dizia isso parecia que milhares e milhares de pessoas caíam mortas quem por revolução quem por terremotos quem no fogo e quem na água e parecia-me que estes castigos eram precursores das próximas guerras eu chorava e ele aproximando-se de mim me disse minha filha não temas a ti não te amaldiçoo antes te digo bendita mil e mil vezes chore e reza por estes povos nossa senhora vai dizer nos 31 dias com maria no meu coração tinha espaço para todos no coração dela estão cada um de nós porque para aqueles que possuem a vontade divina não há larguras estreitas mas infinitas então nos nossos corações há espaço para todos portanto rezamos oferecemos a Deus a reparação por todos para que a vontade divina para que a vontade de Deus alcance o coração de todos e como nos ensina Santo Faustino os mais pecadores são os que mais necessitam de orações Deus quer salvar a todos nos dias em que vivemos as pessoas têm se voltado mais e mais contra Deus bem como está dizendo nesse trecho com suas atitudes amaldiçoam a Deus não querem Deus nem suas vidas e por isso colhem-se os castigos aquilo que está sendo dito nesse mesmo trecho né uns morrem pela água outros pelo fogo outros por terremotos outros por doenças né castigos e mais castigos que antecedem né que são aqui precursores das próximas guerras né que são que antecedem dias e dias terríveis terríveis né o dia da da ira de Deus né por conta da criatura humana não se voltar mas em meio aos castigos né se se obstina ainda mais no erro né em suas vontades portanto Deus Jesus haverá de agir com a justiça divina de moda de alguma forma despertar a criatura humana né como vimos num trecho outro dia também né não é que Deus envia os castigos mas sim que ele permite que o homem toque aquilo que ele tanto anseia né o fruto de suas suas atitudes humanas né que a ambição o orgulho o egoísmo então ele apenas né tira a mão ele apenas deixa de consertar né as borradas da criatura humana e assim o sendo não se demora muito ou quase nada pra que ela colha os frutos fruto estes que são de destruição a alma na divina vontade deve comparecer a tudo volume 8 trecho 16 3 de novembro de 1917 esta manhã encontrando meu estado habitual senti meu amável Jesus mover-se dentro de mim e repetia vamos mais adiante e eu ao ouvir isto me encolhi de ombros e dizendo senhor porque diz vamos mais adiante mas bem diga irei mais adiante nos castigos e tenho medo de pôr nisso minha vontade e ele minha filha minha vontade e a tua são uma e se digo vamos mais adiante nos castigos não digo mesmo no bem que faço as criaturas que é ó quanto mais do que os castigos e nos muitos outros castigos que não mando você não está unido comigo então quem está unido no bem não deve estar unido nas mortificações entre eu e você não pode haver não deve haver divisões você não é outra coisa que aquela pequena erva que Deus se tem comprazido em dotar com uma maravilhosa virtude e assim como a pequena erva dá que não se conhece a virtude que contém pisa e nem sequer se olha assim quem não conhece o dom que coloquei em ti e a virtude que contém minha erva não só te pisa senão que não compreende quanto me agrado eu com dar valor às coisas menores depois disso parecia que apoiava a sua cabeça sobre a minha e eu disse ah faz-me sentir os teus espinhos e ele queres que te bata e eu sim neste momento vi nas mãos de jesus uma vara com bolas de fogo e eu vendo o fogo senhor tenho medo do fogo bate-me só com a vara e ele não queres ser espancada eu vou-me embora e desapareceu sem me dar tempo para lhe pedir que me batesse como a ele lhe agradasse ó como fiquei pensativa e aflita mas ele que é tão bom me perdoará ele tinha acabado de dizer entre eu e você não deve haver divisões você está unida comigo então quem está unido no bem não deve estar unido nas mortificações minha filha minha vontade e a tua são uma e se digo vamos mais adiante nos castigos não deve não digo mesmo no bem que faço as criaturas então eles tinham acabado de ter essa conversa e Luísa temeu tremeu diante da do da dor que Jesus iria causar ela usando a convite com as bolas de fogo Jesus é incisivo é hoje é agora ele quer a nossa correspondência agora é no presente o que temos é o presente o momento de amar de corresponder a ele agora então é não questionar Jesus quer demos a ele prontamente correspondemos prontamente seja feita a vontade de Deus como ela diz aqui imediatamente ele desapareceu sem dar tempo a ela de pedir que ele abatesse é como a ele lhe agradasse é certo como ele diz como fiquei pensativa e aflita mas ele que é tão bom me perdoará mas que esse tipo de coisa não se repita que não demos vida a nossa vontade mas estejamos resignados a vontade de Deus venha o que vier seja o que for que ele nos pedir que possamos corresponder o pensamento de si mesmo deve ser interrompido para fazer o que Jesus faz continuando meu estado de aflição e de perda de meu bendito Jesus estava segundo meu costume toda ocupada em meu interior nas horas da paixão justo na hora em que Jesus carrega o pesado madeiro da cruz todo mundo me estava presente presente passado e futuro minha fantasia parecia ver todas as culpas de todas as gerações que pressionavam e quase esmagavam o bendito Jesus assim que a cruz não era outra coisa que uma folha de palha uma sombra de piso em comparação com o peso de todos os pecados eu tentei me estreitar a Jesus e dizia olha minha vida meu bem estou em nome de todos todos eles vês quantas ondas de blasfêmias e eu para te reparar te abençoo por todos vês quantas ondas de amargura de ódios de desprezos de ingratidão de pouquíssimo amor e eu quero adoçar-te por todos amar-te por todos agradecer-te adorar-te honrar-te por todos mas os meus reparos são frios mesquinhos finitos tu que és o ofendido és infinito por isso também os meus reparos meu amor quero torná-los infinitos e para torná-los infinitos imensos intermináveis me uno a ti com tua mesma divindade e mais junto com o pai e com o espírito santo e te bendigo com vossas bênçãos te amo com vosso amor te adoro com vossas mesmas doçuras te honro te adoro como fazeis entre as divinas pessoas mas quem pode dizer todos os desatinos que dizia não terminaria jamais se quisesse dizer tudo é a criatura com a sua intenção de se unir a ele aos propósitos e designos dele a reparar a ele a corresponder a ele pelos que não fazem é algo tão pequeno mas Deus com o teu amor com a sua misericórdia abraça essa intenção da criatura é a vida na divina vontade então não temeria jamais se quisesse dizer tudo não terminaria jamais se quisesse dizer tudo quando me encontro nas horas da paixão sinto que juntamente com Jesus também eu abracei a imensidão de seu agir e por todos e por cada um glorifico a Deus reparo e impetro por todos e por isso é-me difícil dizer tudo então enquanto fazia isso o pensamento me disse pensas nos pecados dos outros e os teus pensa em ti e repara por ti por isso tentei pensar nos meus males nas minhas grandes misérias nas privações de Jesus que são causa dos meus pecados e distraindo-me das coisas habituais do meu interior chorava a minha grande desventura enquanto eu estava nisto meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com voz sensível eu me disse queres tu julgar-te o obrar do teu interior não é teu senão meu tu não fazes outra coisa que seguir-me o resto faço tudo por ti o pensamento de ti mesmo deve ser tirado não deves fazer outra coisa senão o que quero eu e eu pensarei em teus males e em teus bens quem pode fazer-te melhor tu ou eu chega chega de pensar em si mesmo o pensamento de ti mesmo deve ser tirado não deve fazer outra coisa senão o que quero eu e eu pensarei em teus males e em teus bens quem pode fazer-te melhor tu ou eu e mostrava que se desgostava porque ela quis pensar em si mesmo pensar em suas coisas e mostrava que se desgostava então pus-me a segui-lo mas pouco depois chegando a outro ponto do caminho do calvário no qual mais do que nunca me internava nas diversas intenções de jesus o pensamento o pensamento me disse não só deves tirar o pensamento de santificar-te mas também o de salvar-te não vês que por ti mesmo não és boa para nada que também nós até foi falado ontem sobre a inteligência infusa o ouvir jesus não é com forças humanas mas com naturalidade ele vem a nos falar as vezes a preocupação em ouvi-lo em fazer o ato divino é tanto que acaba nos fechando nos fechando ao vir fechando-nos a graça o que aconteceu aqui com luís acaba fechando em si mesmo e fica se preocupado com a salvação com a santificação mas isso não se dá por nós mesmo mas como jesus diz você não é boa para nada tudo é ele quem vai operar na alma tudo é ele quem faz damos entregamos a nossa vontade a ele nos ponhamos a segui-lo assim como nos é orientado nos é passado fazendo nossos estudos a nossa partida e ao longo do caminho ele é quem vai organizando as coisas como ele disse a luísa no trecho em que vai falar dos escritos é ele que deu a ela escrever é ele quem continuará unido a ela para organizar tudo a ordem desses escritos tudo é ele quem faz quem deve fazer em nós que por nós mesmos nada podemos em que te aproveitará fazer pelos demais se ele já fez tudo em que te aproveitará fazer pelos demais e eu dirigindo-me a jesus disse-lhe meu jesus o teu sangue não é para mim as tuas dores a tua cruz tenho sido tão má que tendo pisado sobre meus pés com minhas culpas tu talvez as tenhas esgotado para mim ah perdoa-me mas se não queres perdoar-me deixa teu querer e estarei contente tua vontade é tudo para mim fiquei só sem ti e só tu podes conhecer a perda que tive não tenho ninguém as criaturas sem ti me aborrecem sinto-me nesta prisão do meu corpo como escrava em correntes pelo menos por piedade não omitires o teu santo querer e enquanto eu pensava isso eu me distraí de novo de meu interior e Jesus me fez ouvir sua voz alta forte imponente que dizia não queres terminar com isso queres tu estragar a minha obra em ti ela acaba por voltar para si mesmo temos que nos desapegar de tudo e de todos como vai dizer aqui não ficar preocupado nem com a santificação e nem com o salvarte mas estar abandonado entregues as mãos dele estar vazio e não sei mais como se tivesse posto silêncio em minha mente tratei de segui-lo e de terminar com esses pensamentos os governantes civis ouvirão Jesus mais do que os chefes eclesiásticos as casas de reunião de sacerdotes serão chamadas casas de ressurgimento da fé continuando meu estado habitual meu sempre amável Jesus veio mas tão aflito e tão ardente de amor que delirava e pedia um refrigério e pondo seus braços ao meu pescoço me disse minha filha dai-me amor este é o único refrigério para acalmar meus delírios de amor depois acrescentou filha o que escrevestes com relação as reuniões dos sacerdotes se me escutam não é outra coisa que quase um processo que faço com eles senão como os chefes dos eclesiásticos não me escutarão estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas quase lambendo-as em vez de dominar sobre as misérias ou seja sobre o interesse sobre o desejo de realeza e outros as misérias os dominarão serão eles dominados pela miséria assim que ensurdecidos pelo que é humano não serei escutado nem compreendido porque está imerso na vontade humana os ouvidos se fecham fecha-se a graça fecha-se o nosso a nossa capacidade de ouvir Deus de compreender a vontade de Deus então me dirigirei aos chefes civis que mais facilmente me prestarão atenção olha a condição que se encontra os chefes civis prestam mais atenção ateus do que os próprios eclesiásticos prestarão mais atenção os quais entre para ver os sacerdotes humilhados e sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos minha voz será mais ouvida e o que os eclesiásticos não querem fazer por amor farei que eu façam por necessidade e pela força e farei que ele seja retirado pelo governo o resíduo que eles ficou ontem eu ouvi um vídeo que falava disso que Deus governa por cima em meio a toda a vontade humana Deus ainda ele governa ele está agindo com ainda que com a sua vontade permissiva que não deixa o homem entregue totalmente a fim de que não se destrua não se acabe com tudo então a ordem das coisas era Deus agir através dos sacerdotes dos eclesiásticos uma vez estando tão endurecidos obstinados nos prazeres nos desejos de riqueza e tantos outros fechados então a ação da graça Jesus vai aos chefes civis aos governantes não sendo tão apegado sendo eles despojados aqui sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos minha voz será mais ouvida Jesus consegue com acesso ao humano será mais ouvida e o que os eclesiásticos não querem fazer por amor por amor a Deus porque ficam imóveis por amor a eles mesmo nos interesses deles farei com que façam por necessidade e pela força e farei que eles sejam retirados pelo governo o resíduo que lhes ficou então Jesus tem que fazer através do governo porque a sua igreja não ouve não atende não obedece e eu meu sumo e único bem qual será o nome que se dará estas casas e quais as regras e ele o nome será as casas do ressurgimento da fé com respeito às regras podem servir-se das mesmas regras do oratório de São Filipe Nery depois acrescentou digo ao padre B que tu serás o órgão e ele o som para esta obra e que se ele receber zombaria e for mal querido pelos interessados os bons e os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia e se farão um dever de consciência se agregarem a obra e ademais se recebe burlas terá a honra de se fazer mais semelhante a mim bom é o que Jesus diz né diga ao padre B que tu serás o órgão e ele será o som para esta obra então Luísa será o órgão e ele o som e quem tocará o órgão e quem conduzirá o som é o próprio Jesus o órgão Jesus dará Luísa a escrever e o som ao padre a passar adiante a mensagem e se rirem da cara deles que ele não se importe como diz queridos aqui que se ele receber zombaria e for mal querido pelos interessados os bons e os poucos bons verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia então os que de fato são bons e ouvem estão abertos a voz de Deus a compreender a vontade de Deus se farão e se farão um dever de consciência se agregarem a obra a consciência os chamarão a agregar a obra e ademais se recebe burlas terá honra de se fazer mais semelhante a mim se é se é outrajado se é ofendido se é zombado terá ele a honra de se fazer mais semelhante a Jesus que foi de todos os modos tratado dessa forma como louco como endemoniado e tantas outras coisas então se assim igualmente somos tratados teremos a honra de se fazer mais semelhante a ele Jesus eu confio em vossa em nome do pai do filho do espírito santo amém fiat 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 fiat